Olá pessoal, aqui é o Flávio Primo, de AdServe, logo mais postando novas imagens pra você, alguns vídeos. Estou aqui chegando no Salão do Automóvel 2012 de São Paulo, aqui propaganda da Hyundai, mais à frente do Onix Chevrolet. Acabamos de passar por uma propaganda ali atrás da Ford, daqui a pouco estamos entrando. Pessoal, isso aqui é uma quinta-feira, horário de pico, todo mundo está trabalhando. Eu pensando que ia pegar um dia sossegado, mas isso aqui é só a fila pra entrar. Um estacionamento de apenas 40 reais. É isso aí pessoal, mais vídeos.